Salve, salve, aqui é o Melhores da Base e você está no Onde a Grama Não Nasce. Muito especial hoje com o goleiro Juliano Piaggi, de 15 anos, que nos enviou seus lances com muita humildade para que a gente avaliasse. Gratidão, Juliano, e vamos lá! Fala, Juliano, tudo bem? Assisti o vídeo, cara, gostei muito, viu? Juliano, parabéns, muito legal, se posiciona bem, repõe a bola bem. O que eu vou passar para você aí foi o que eu vi, tá? Lembrando que não existe certo ou errado. Eu costumo dizer para o goleiro que se ele defendeu a bola, ele alcançou o objetivo dele. É óbvio que talvez uma repetição de uma jogada errada possa te machucar, possa te contundir, possa te dificultar e é o que eu vou passar aí para você, tá bom? Perfeito, esperou a cobrança, foi com propriedade para a bola, foi muito bem para a bola, mas a partir do momento que você deu rebote e eu frisei a foto exatamente num momento crucial, seria muito mais fácil e muito mais perto você ir com a mão para proteger a bola, e não com os pés, podendo cometer um outro pênalti. Perfeita defesa, mas olha como você protegeu o teu corpo com o cotovelo, com o antebraço. E isso aí, cara, se você continuar, vai se machucar. Quando você faz uma defesa, é óbvio que você não escolhe a parte do corpo que vai bater no chão, mas evita bater o antebraço, o cotovelo, porque é se fundir, tá bom? Mas isso não é regra, é só um comentário. Não se trata de certo ou errado. O grande detalhe é que você perde impulsão para ir de encontro à bola e não se protege, né? Quando a gente flexiona uma perna, não é para ficar bonito, é o movimento que você faz para te impulsionar. É o movimento de corrida que você faz, braço alternado com perna, é o que vai te impulsionar para frente. E o que vai te impulsionar para cima é o mesmo movimento. Não é questão de estar errado, mas você está desprotegido para uma disputa de bola e você não ganha impulsão indo assim para a bola. Você pode ver como você vai errado para a bola. Tanto é que depois você tem que pular para segurar a bola. O que acontece? Um passinho para o teu lado esquerdo, você já entraria na linha da bola. Então, nunca faça uma defesa assim sem a proteção do teu corpo por trás. Toda vez que a bola sair do lado, você já deveria ter feito a defesa com queda. Então, viu que a bola saiu um pouquinho do lado, joga a passada lateralmente e entra na direção da bola. O Brafalto é lindo, cara. Eu tive um goleiro, o Thiago, que foi do Vasco da Gama, foi da Portuguesa Desportes, jogou no Corinthians e ele fez muitos gols de falta. Mas eu vou falar para você o que eu sempre falei para ele. Um goleiro sair da área para cobrar uma falta, cobrar um pênalti, o seu aproveitamento tem que ser de 100%. Esse lance aí foi gol, ótimo. Mas e se o goleiro tivesse pego a bola com a mão? O que aconteceria? Mesmo que você tenha deixado alguém lá no gol, o que seria também motivo para estar dando condição? Eu te falo que se eu fosse o treinador do time adversário, eu colocaria três na linha de meio campo ou até mais para frente. porque se você deixou um cara na linha do teu gol para te proteger, ele está dando condição de jogo. Então, se você sair para cobrar uma falta, faz o gol ou isola para a linha de fundo para dar tempo de você voltar para o seu gol. Grande abraço, cara. Parabéns. E aí E aí